Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Fica aqui comigo, não saia. Não saia daí, eu volto daqui a pouco. Hoje vamos falar sobre Jeremias, capítulo 46. Um assunto muito importante. Deus vai falar conosco de novo. Eu volto já. Palavra das Quinze já está no ar. Jeremias 46, verso 22. Esta é a Palavra das Quinze, todos os dias de segunda a sexta-feira, aqui na Palavra das Quinze, onde Deus traz a revelação do Livro Sagrado. Muito obrigado você que tem me acompanhado, você que tem deixado aí o seu like, você tem ajudado o Evangelho e mais longe. Continua interagindo com estes vídeos, com estas pregações, pois fazendo isso, você está comigo aqui, evangelizando. Se você ainda não é inscrito no meu canal, tenha liberdade, se inscreva. Sempre deixe o seu like, adicione os sininhos, porque aqui tem Palavra de Deus. Todos os dias este canal, ele é exclusivo para falar do amor de Deus. Jeremias 46, Jeremias 45 e 46, está falando de destruições, de nações. Deus usando Jeremias para falar das destruições das nações. Ele vem até o verso 21, 22, falando de destruições, 23. Depois, ele começa a falar de restauração ao povo que estava no exílio, povo que estava na Babilônia, que Nabucodonosor havia levado. E ele começa a dizer tudo o que acontecerá na região, as nações que afrontaram o povo. Então, Deus entra agora com a mão, castigando este povo. Eu vou ler o 22. O Egito foge como uma serpente que desliza para longe. Os exércitos invasores avançam e vêm contra ele com machados, como se fossem lenhadores. Cortarão o seu povo como árvores, diz o Senhor, pois são mais numerosos que gafanhotos. O Egito será humilhado, será entregue ao povo do norte. Verso 25. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, castigarei Amon, o Deus de Tebás, Deus com letra com D menúsculo, e todos os outros deuses do Egito. Castigarei seus governantes, o faraó e todos que nele confiam. Verso 26. Eu os entregarei àqueles que desejam matá-los, a Nabucodonosor. Ou seja, aquele que deseja matá-los, os israelitas. Ele disse, eu entregarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a seu exército. Depois disso, porém, a terra voltará a ser habitada como no passado. Eu, o Senhor, estou falando, eu, o Senhor, o falei. O que está acontecendo aqui? O momento de restituição. O momento que Deus está devolvendo agora, Deus está devolvendo a felicidade ao seu povo. Deus está trazendo de volta ao seu povo. Este é relato de que Deus não esqueceu do teu povo. Deus não está esquecido, o povo não está esquecido. Deus está com toda a atenção em cima do teu povo. O que temos aqui é que a nossa prova não fugiu dos olhos de Deus. A nossa luta não fugiu dos olhos de Deus. Ou seja, o pior que seja o nosso deserto, que nós estamos passando, o pior que seja o nosso sofrimento, as nossas calamidades, que nós entramos. Isso não ocultará a visão de Jeová ao nosso respeito. Então, Deus está acompanhando tudo o que está acontecendo. Aonde levar os teus filhos, Deus está acompanhando. Eu vou melhorar isso. Não há como esconder os filhos de Deus dos olhos de Deus. Não tem aonde pôr. A Satanás não tem poder para fazer. O homem não tem poder para fazer. A nação não tem poder para esconder. O governo não consegue esconder o povo de Deus dos olhos de Deus. Eles podem, até por um momento, levar em algum lugar. Mas sempre estará os olhos de Deus contemplando. E Deus tem um momento. Eu já quero profetizar na tua vida agora. Teu momento está chegando. E Deus chegar e te pegar. E te tirar por cima desta situação que você está enfrentando. Porque Deus é fiel. Deus não esqueceu de você. Deus não desistiu de você. Ele vai te trazer de volta. Ele vai te colocar numa posição de felicidade de novo. Seguindo o texto, o verso 27. Mas não tenha medo. E é isto que Deus está falando hoje. Não tenha medo. Na verdade, Deus quer dizer para você, nesse dia, você está diante dos meus olhos. Maior é o que está contigo. Não tenha medo de nada. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. E ele segue dizendo, não desanime. Qual que é o teu estado hoje de vida? A palavra é para você. Não tenha medo. Não tenha medo. Não desanime. Não tenha medo. Não desanime. E aí ele faz a promessa. Pois eu o trarei de volta. Oh glória. O que você perdeu? Essa restituição aqui é a restituição de paz. É a restituição de alegria. Trazer de volta não é trevas. Não é luta. Não é assolação. Não. Trazer de volta é consolação. Trazer de volta é a paz. É a alegria. É o contentamento. É isso que Deus está falando. Não tenha medo. Não desanime. Pois trarei de volta a sua felicidade. Traer de volta a sua alegria. Traer de volta o seu contentamento. Traer de volta o seu prazer. Traer de volta o seu entusiasmo. Traer de volta o desejo de viver de novo. Traer de volta o seu sorriso. Traer de volta alívio pra tua alma. Traer de volta a satisfação pra você. Traer de volta a comunhão. Traer de volta a companhia pra você. Deus está te falando hoje. É pra você mesmo. A felicidade baterá na sua porta. Logo mais. Segura mais um pouquinho aí. E abrirá a porta para a felicidade entrar. Ei, tu sorrirá de novo. Tu sorrirá de novo. Você vai sorrir de novo. É isto que Deus está falando. Deus está dizendo. Vai entrar pela tua porta da sua casa a paz. Vai entrar pela porta da sua casa a felicidade. Vai entrar pela porta da sua casa a saúde. Vai entrar pela porta da sua casa a comunhão. Vai entrar pela porta da sua casa a benção do Senhor. Vai entrar pela porta da sua casa o conforto de vida. Vai entrar pela sua casa a satisfação. Vai entrar pela sua casa portas abertas. Vai entrar pela sua casa opção de escolha. Vai entrar pela sua casa a possibilidade. Vai entrar pela sua casa a oportunidade. Vai entrar pela sua casa uma avalanche de felicidade. E você voltará a sorrir de novo. Recebe esta palavra que vem do céu ao teu coração hoje. E o Senhor está te dizendo. Não tenha medo. Não desanima. Porque a felicidade já está em seu portão. Aleluia. Aleluia. Pois eu trarei de volta de terra distante. E seus descendentes retornarão do exílio. Israel voltará a ter uma vida de paz e de sossego. Oh, glória. E ninguém assustará. Os sustos passarão. Os medos passarão. As tormentas passarão. Agora chegou o momento de calmaria. A calmaria na sua vida. Segue 28 o versículo. Eu estou em Jeremias 46. Não tenha medo, meu servo, Jacó. Pois estou com você, diz o Senhor. Depois de todas as promessas, vem esta promessa que há maior. Esta promessa que há. Aquela promessa que faz trazer o refrigério. É a promessa da presença. Quem tem a presença tem alegria. Quem tem a presença tem paz no coração. Nunca queira perder a presença de Deus. Nunca deixe a presença de Deus. Nunca faça algo para que a presença do Senhor saia da sua vida. O sábio e o patriarca, o rei Davi, ele diz, Senhor, tira tudo se for possível. Não se preocupe. Eu não importo com o reino, não importo com fazenda, não importo. Não, não, não. Mas não tira de mim o teu espírito. Se a presença do Senhor está contigo, você atravessa do outro lado. Se a presença do Senhor está contigo, você vai conseguir se libertar e resolver o seu problema. Segue aqui, para nós não deixar nada para trás. A presença do Senhor é uma promessa fiel com Jacó. E ele diz assim, destruirei completamente todas as nações entre as quais o espalhei. Mas você não será completamente destruído. O que é isso? Ele explica, ele explica, eu o disciplinarei, mas com justiça agora. Ou seja, mas com justiça. Não posso permitir que fique impune. Então, Jacó, você não é perfeito. Eu estou, pela minha graça, te abençoando, te trazendo felicidade, trazendo paz, te trazendo conforto, te devolvendo à terra, te trazendo alegria. Mas você é o meu filho e você precisa viver em disciplina. Você tem que ter ensinamento. Eu vou te colocar na linha. Ele diz, eu tratarei com você, disciplinarei com justiça. Não posso permitir que fique impune. Ô glória, esse é o nosso Deus. Ele abençoa, ele corrige, ele abençoa e ele corrige. Ele livra, ele guarda, mas ele também corrige. Esta é a palavra das quinze no dia de hoje para o teu coração. Muito obrigado. Eu vou orar por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer. O Senhor é paz, alegria, acontentamento, é resposta. Jesus, confirma a ministração na vida do teu povo, Senhor. Se a tua mão conduzindo, confirma esta ministração. Em nome de Jesus, traz a saúde, a paz, a alegria, como foi ministrado, para a glória do teu nome, Jesus. É que eu oro agora, em nome de Jesus. Amém. 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 E aí